É o GM no beat, emplacando mais uma É que tem um curioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto do Ipiranga Quer saber quanto tenho no bolso, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas Tá gordão de Ana, deixa eles pensarem, deixa eles saberem Quem é que tá no poder, se tu não conhece eu vou te dizer É os favelados, que toca a fé é minha XRE Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer, nós passou de ser tirado Eu vou de cabelina, gílio e camisa de time Batei banha todo de ouro, me dotei na China Dinheiro pra nós é mato, e nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem, depois te conto É que tem uns curioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto do Ipiranga Quer saber quanto tenho no bolso, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas Tá gordão de grana, é o GM no beat, emplacando mais um É que tem uns curioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto do Ipiranga Quer saber quanto tenho no bolso, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas Tá gordão de grana, deixa eles pensar, deixa eles saber Quem é que tá no poder, se tu não conhece eu vou te dizer É os favelado, que toca a fé é minha XRE Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer, nós passou de ser tirado Eu vou de cabelinha, gílio e camisa de time Adebanha todo dia, um minuto de machine Dinheiro pra nós é mato e nós vai multiplicado Se quer saber de onde eu vim, depois te conto É que tem uns curiosos, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto do Ipiranga Quer saber quanto tenho no bolso, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas Tá gordão de grana Diretamente, eu estou a duas faci Bate dos mafiosos É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas Bate dos mafiosos, e os magrelo das antigas